Hoje eu vou trollar todos da mansão jogando uma cobra na casa. Não repitam isso em casa. E agora se preparem. Fala rapaziada, começando com mais um vídeo aqui no canal. E como você já virou na capa e no título sim rapaziada. Hoje eu vou trollar todo mundo da mansão colocando uma cobra na casa. Cobra gente, é essa daqui. Porque você é falso, entendeu a piada, entendeu? É, ficou bem ruim a piada. Brincadeira rapaziada, a cobra é essa daqui. E pra quem não sabe, isso daqui é uma cobra que se mexe sozinha. Aqui ela é toda robotizada, se mexe sozinha, desvia dos obstáculos. E também no escuro ela fica bem real. Vou colocar pra vocês aqui, ó, em primeira mão. Vamos ligar ela aqui e colocar ela aqui no chão. Olha isso gente, ela anda literalmente igual uma cobra. Então se você tá gostando da ideia desse vídeo, já vai deixando seu like. Se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 milhões de inscritos. E bora começar o vídeo. Virei uma cobra aqui, ó. Vamos lá, Tony. É o seguinte, eu preciso trollar todo mundo daqui de casa. Só que eu acho que as únicas pessoas que não estão aqui em casa é a Ketlin e o Void. Mas a gente tem a minha namorada, tem o Robson, tem a mãe da minha namorada, tem eu, tem você. Mas a gente já sabe, né? Já fala. Vamos já. Mas enfim, rapaziada, vamos ver a primeira pessoa que a gente vai trollar. Vamos dar uma olhada na casa, ver quem que tá de bobeira. E aí a gente pega a nossa cobrinha aqui e solta ela. Deixa a cobrinha cobrar. Bom, rapaziada, estamos aqui no quarto da minha sogra. Não tem ninguém. Então aqui não vai dar pra trollar ninguém. E aí, rapaziada, estamos entrando no quarto do Davizinho. E também ninguém. Por que o Davizinho podia estar aqui, né? Porque ele ia lutar contra a cobra. Porque o Davizinho não tem medo de nada. Hã? Você achou o Robson? Cadê? Bem ruim a piada. Gente, se eu não me engano, é o quarto da Ketlin e do Void. Vamos ver se tem alguém aqui. Não, não tem ninguém. Oh, meu Deus, não tem ninguém no quarto da Ketlin e do Void? E eu vou pegar tudo. É, mas se eles verem esse vídeo, ver que subiu alguma coisa, aí a gente é expulso de casa. Então vamos deixar as coisas desse lado. É o seguinte, Tony. Já que eu não tô achando ninguém aqui em casa, eu vou trollar sabe o quê? A estrela, que é a nossa cachorrinha. Será que a estrela vai achar que isso aqui realmente é um animal? Ela vai olhar pra gente e falar assim... Vocês é um animal. Bom, rapaziada, eu acho que eu consegui encontrar a estrela. E ela tá exatamente ali embaixo comendo alguma coisa que ela não deveria comer, que é o pé dela. Mas é o seguinte, rapaziada, eu preciso colocar a estrela em um quarto trancado e aí depois soltar a cobra lá dentro pra ver a reação da estrela. Então vamos lá, vamos tentar chamar a estrela no quarto. Vou pegar aqui, gente, um pedacinho de pão, porque eu tenho certeza que a estrela vai se convencer muito de ir atrás desse pão aqui. Então vamos lá ver se a estrela vai querer o nosso pãozinho e se ela vai subir com a gente lá pro quarto. Estrela! Cadê a estrela? Oi, estrela! Oi, minha filha! Oi, meu amor! Você quer pão? Você quer pão? Você quer pão? Vem buscar. Estrela, vai! Sobe, filha! Sobe, sobe, sobe! Tá dando certo, gente! Vem cá no último quarto, estrela! Isso, isso, isso! Tá vindo? Ela tá vindo! Prontinho, rapaziada, chegamos aqui no ponto. Estrela, toma seu pão! Agora eu vou trancar ela. Me desculpa por isso, mas eu vou ter que te trollar. Prontinho, rapaziada! A estrela já está lá no quarto sozinha, ela já devorou o pão dela em questão de segundos. E agora chegou o grande momento da gente soltar a nossa cobra de mentira lá no quarto. E lá no quarto eu já deixei uma câmera escondida pra gente ver totalmente a reação da estrela. Se ela vai comer a cobra, correr da cobra ou virar uma cobra. Então vamos lá, gente. Vamos ligar a nossa cobra aqui e ver o que vai acontecer. Deixa eu abrir aqui e vamos soltar! Alguns momentos depois... Pô, gente, já se passou um tempo aqui e até agora eu não ouvi nenhum tipo de latido. Mas vamos ouvir aqui. Fica a estrela... Estrela, o que você tá fazendo aqui na porta? A cobra ali, estrela. Ela simplesmente não ligou. Estrela, a cobra, estrela, estrela! A cobra, filha, ali, ó! Pega a cobra! Pega! Se entrar uma cobra um dia aqui em casa, a gente tá ferrado. Porque a estrela não vai nem tentar pegar a cobra. É, rapaziada, primeiro a gente tentou trollar aqui a estrela, mas não deu muito certo. A nossa cobrinha falhou na primeira missão. Mas agora eu acabei de descobrir que o Voight e a Ketlin chegaram. E eles estão lá no quarto da minha namorada. Então o que eu vou tá fazendo? A próxima pessoa que eu vou trollar vai ser a Ketlin. Vamos tentar entrar discreto aqui, gente. E mostrar que a Ketlin tá ali no quarto. Olha isso, gente, aquela ali é a Ketlin. Pera, aquela ali é a Ketlin? O que aconteceu com a Ketlin? Sim, gente, exatamente aquela ali é a Ketlin. O que aconteceu com o cabelo dela? Eu acho que o cabelo dela é falso. Mas enfim, descobri se o cabelo dela é... É, não é problema meu. Vamos trollar a Ketlin. O que eu vou falar, gente? Eu tô aqui no quarto do Davizinho e eu vou falar que o Davizinho tá sofrendo, tá em socorros. O Davizinho tá em perigo. Vou falar que o Davizinho tá aqui no quarto e tem uma cobra dentro do quarto dele. E assim que ela entrar aqui e ver a cobra rodando e o Davizinho aqui em algum lugar que ele não vai tá aqui, porque se eu deixar ele aqui ela me mata mesmo. Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Então vamos lá, gente. Já vamos ligar a nossa cobra aqui e ir correndo na Ketlin pra falar que o filho dela tá aqui no quarto com uma cobra. Então vamos lá, gente. Já liguei a cobra aqui. Vai andando, cobra. Que eu vou chamar a Ketlin. Cunhadinha! 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 Tem uma cobra no quarto do Davi. E o Davi tá lá dentro. Ele tá lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Que foi, Gordinha? Que foi? Que que foi? Que que foi? Yes! Deu certo! Valeu, cobrinha. Eu sei que você ficou parada aí que nem um tronco de madeira, mas você conseguiu trolar a Ketlin. Não, gente, na moral, o editor colocou logo o repeio da Ketlin tentando matar a nossa cobra aqui com uma bolsa de remédio. É, minha filha, você quase tomou aí, ó, uma surra de dipirona, ciclofenato. Eu não sei os nomes do remédio, mas quase que você foi do opa. Segunda trollagem foi concluída. A primeira não deu muito certo, mas a segunda deu super certo. E a próxima pessoa que eu tô pensando em trolar é a minha namorada. Por causa que ela tá lá no quarto dela sem fazer absolutamente nada. E eu vou chegar lá e vou soltar a cobra em cima da cama dela. Você está preparada, cobrinha? Ela não está preparada. Ah, rapaziada, acabamos de chegar aqui no quarto da minha namorada. E como vocês estão vendo lá no fundo, a minha namorada tá dormindo. E a estrela tá ali, bem de boa. E agora chegou o momento de trolar a minha namorada. Vamos entrar no quarto aqui, ó, sem fazer nenhum tipo de barulho. Ah! Bate a cabeça. Vamos lá, gente. A nossa cobra não anda em cima da cama, mas ela fica balançando a cabeça. Então, eu vou deixar ela bem pertinho aqui da minha namorada. Pra ela se assustar quando ela acordar. Agora vamos ligar a nossa cobra, posicionar a câmera e ver o que vai acontecer. Já liguei aqui, ó. Vamos deixar bem aqui assim. Mexe a cabeça. Prontinho, gente. Já tá mexendo a cabeça. E agora a gente vai posicionar a câmera. Câmera posicionada, gente. Agora vamos ver qual que vai ser a reação da minha namorada. O que é isso? O que é isso? Léonardo! Vem aqui agora! O que foi? O que foi? Corre! Corre! Ele tem um pé! Eu vou correr! Meu Deus! Eu acho que deu ruim. Deixa eu desligar aqui, porque senão acaba a bateria. O que foi, amor? O que foi? Você se assustou com uma cobrinha de brinquedo? Medrosa. Eu tô com medo de você. O que foi, amor? Eu não toque no braço. Eu não toque no braço. Eu não toque no braço. Mas foi só uma cobrinha. Foi só uma cobrinha. Vai ter a cobra. Meu Deus do céu. Ela é uma cobra de verdade. Bom, rapaziada, conseguimos trolar a minha namorada. E ela caiu totalmente certinho. Mano, coloca o replay de novo dela gritando e caindo da cama. Isso foi muito engraçado. E agora é o seguinte, gente. Eu acho que falta apenas uma pessoa pra gente trollar aqui na casa. E essa pessoa é o rei das trollagens, que é o Void. Eu não sei como que eu vou conseguir trollar ele. Mas a gente vai tentar. Calma, que eu não toco nenhum tipo de bicho. E eu só vim aqui fazer uma coisa que todo mundo quer fazer. Eu preciso trollar só mais uma pessoa, que é o Void. Gente, você acha que eu vou conseguir? Não, não irá. Ele pegou meu ventilador! Não fui eu! Quem não sabe, isso aqui é o ventilador preferido dela. E a ponta ali, ó. Tortou, gente. Sua cara que vai entortar. Por isso que eu tô saindo. Bom, gente. Se eu não me engano, o Void tá aqui atrás dessa porta. Porque eu acho que ele tá arrumando algumas coisas do Davizinho, alguns brinquedos. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a estrela. Eu vou simplesmente pegar a nossa cobra e soltar aqui na brecha dessa porta. E aí sim a gente vai tá trollando o rei das trollagens. Eu não sei se eu vou conseguir, mas a gente vai tentar. Lá no quarto, gente. A câmera que a gente deixou lá pra trollar a estrela continua lá no quarto gravando. Ou seja, é só a gente simplesmente ligar a nossa cobra, abrir a porta e trollar o Void. Vai lá, cobrinha. Faça a festa, hein? Vai lá! Meu Deus! O que é isso? Não sei lá! Saltou! A cobra! Gente! Vocês ouviram esse barulho? Void? Void? Void! 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 Meu Deus do céu! Gente! O que aconteceu aí? Eu desmaii o Void! Meu Deus do céu! O que eu faço? Void! Acorda! Pelo amor de Deus! Cobra! Para de gritar a cobra! Matei a cobra também! Void! Pelo amor de Deus! Void! Acorda! Void! Void! Acorda! Void! Gente! O que eu fiz, cara? Por que eu fui fazer essa trollagem? É verdade! Só que se você não fazia mesmo, mano! Pelo amor de Deus! Eu não devia ter feito... Void! Eu vou te matar! Olha só! Foi você que deu me matar, tá bom? Olha aqui! É o seguinte, Leozinho! Você achou mesmo que você ia trollar o rei das trollagens? Não achei! Porque eu tentei! Olha só! Você pegou, botou uma cobra aqui dentro! Eu tenho medo de cobra! Eu fui lá me batir e caí aqui! Só que você achou que eu ia desmaiar na cara do recente! Ah, Leozinho! Leozinho! Você entendeu uma coisa? Se você for fazer um plano contra mim, tenho certeza que vai dar certo! Porque se não der certo, você tá ferrado! Não se ferram, gente! Boa, rapaziada! Então esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Infelizmente a gente provocou ali o rei das trollagens e a gente tá meio que ferrado! Mas tá tudo certo! Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 mil inscritos! E até o próximo vídeo! Que talvez eu seja trollado pelo Void! Fui!